O prefeito Pascoal e também aqui o Lamá, que é da FEBRAC, são os dois grandes destaques hoje, nesse início de sábado. Só porque os dois são Leonardo e os dois são gremistas, é destaque já. Prefeito, o que podemos esperar aqui dessa Expo Inter, que é a vitrine dos gaúchos e também o agro impulsiona o Brasil? A gente tem uma expectativa muito positiva por tudo que a gente já está vivenciando nesses últimos dias. A única dúvida era o tempo, mas até o tempo parece que vai colaborar, então a Expo Inter com certeza vai ser um grande sucesso novamente. Hoje o seu setor da FEBRAC lá está de parabéns que dobrou o número que a gente chama de atletas, né? Exatamente, Sérgio. E um número muito expressivo de animais, que nos enche de alegria, de satisfação e de orgulho. Esse número de animais parecido com o de 2019, o que mostra a força das associações e dos criadores. E agora recebendo o presidente Gideão Pereira aqui. O Gideão também chegando aqui. Gideão, aqui estava parabenizando o prefeito, parabenizando o Leonardo aqui. Dobrou o número de atletas, o número de animais. Eu acho que parabéns ao povo gaúcho, porque na realidade nós conseguimos fazer essa Expo Inter, uma Expo Inter que poderá ser muito boa, em função de que temos uma peculiaridade, animais não vacinados com gente vacinada. Então, portanto, estamos conseguindo levar a efeito uma nova experiência para todos nós, de como nós podemos nos comportar, mediante a este problema gravíssimo que ainda vivemos. Mas, de qualquer maneira, a Expo Inter veio, está aí, está colocada e vai ser um marco. Prefeito, podemos dizer que esteio hoje, com essa semana, é a capital mundial do agronegócio? Sem dúvida. O Rio Grande, o Brasil e o mundo se encontram em esteio aqui de 4 a 12 de setembro. Com certeza. O Sérgio é a Expo Inter com vacina e sem vacina. Com vacina contra a Covid e sem vacina daftosa. É um marco. É um marco histórico, essa de 2021. E lembrar, como lembrou o Gedião, o prefeito Pascoal, nós todos aqui, todas as entidades co-promotoras, a Expo Inter, nos dois anos de pandemia, não deixou de ser realizada. Chegando a secretária também aqui. Secretária, secretária. Secretária Silvana aqui também. Nós estamos falando que esteio, nessa semana, é a capital do agronegócio. Realmente. Olha, estão aqui os nossos co-promotores. Estamos todos juntos, unidos, otimistas. E esteio é a capital do agronegócio. Estou muito feliz de estar aqui com esses homens. Esse time aqui, né? Esse time maravilhoso que leva o estado do Rio Grande do Sul a ter este nome. O Parque de Esteio, o estado do Rio Grande do Sul, a Expo Inter, o nome que tem nacional e internacional. Literados pela primeira mulher secretária da agricultura da história do Rio Grande. E o cooperativismo também aqui presente. Fato histórico, a mulher que está em ascensão em todo o mundo, em todo o Brasil. E nós temos muita alegria de ter sido conduzido para uma senhora, uma mulher corajosa, lutadora pelo campo e pela cidade. Grande abraço. Deus tem ajudado com o tempo hoje. Ah, vai ser ótimo. A abertura já vamos iniciar com o pé direito. Uma coisa boa para todos. Obrigada.